Boa tarde Milena, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Cinturão Verde. É isso mesmo Milena, uma situação complicada. Uma mulher estaria trabalhando quando foi abordada por dois vagabundos, vagabundos vezes que estariam com uma motocicleta de cor vermelha. Segundo a vítima, o que ela passou para a polícia, uma motocicleta antiga. Olha, para vocês entenderem a situação, essa mulher entrega produtos da internet, aplicativos como Mercado Livre, enfim. E diante disso, ela estaria trabalhando quando é surpreendida por esses dois indivíduos. Em determinado momento, eles entram na frente do veículo. Entrando na frente do veículo, dão voz de assalto. Segundo o que ela passou ainda para a polícia, uma Fiat Strada estaria então à frente para então acompanhar, para levar todos os objetos que seriam subtraídos por esses dois cidadãos. Para você que está nos acompanhando, a cena ficou pior ainda. Os indivíduos, eles então acabam andando por quilômetros com essa mulher. Imagine, com uma arma em punho, ameaçando, proferindo várias palavras e essa mulher então é obrigada a ir até determinado local. Chegando nesse local, então, eles levam alguns objetos, um relógio de marca, inclusive, da marca Anna Hickman. E levam ali consigo também um valor em dinheiro. A polícia é acionada, eles não levam o celular da vítima. A polícia então, diante disso, acaba fazendo todas as rondas, porém, não encontraram esses vagabundos. A polícia civil segue investigando o caso. Milena, é importante dizer que, com certeza, logo a casa vai cair para esses cidadãos. Não desacreditem do poder da polícia, porque alguns bandidos de alta periculosidade, que praticaram crimes parecidos, acabaram, no palavreado do dia a dia, se ferrando, pois a polícia chegou à identificação. E não será diferente dessa vez. E não será diferente dessa vez.